Um abraço para você, sempre ligado aqui na programação da Líder. Em meio a todas essas circunstâncias da enchente aqui no município de Laje, a solidariedade é o que faz valer aqui nesse exato momento. Nós estamos observando aqui, né, funcionários da prefeitura e voluntários também, trabalhando nesse exato momento aqui. Dá uma chegadinha aqui, amigo. Fala um pouquinho sobre essa questão da solidariedade. Meu nome é Rafael, moro ali na Rua Nacionaria. Esse momento difícil que a gente está passando aqui na nossa cidade, né, é importante a gente se solidarizar e ajudar o próximo, né, ajudar o próximo que está passando esse momento difícil. Faz muito bem a população, então é bom, muito bom. Você se junta um grupo de amigos aí, Rafael? É, a gente junta um grupo de amigos, vai chamando um outro, a gente vem aqui dar uma força aos colegas aqui, né, nossos amigos aqui que perderam suas coisas. A gente vem aqui dar uma força nesse momento, né, um ajudando o outro, a gente consegue se levantar novamente. Como é que você analisa a solidariedade com o modo geral aqui com a população? É, eu louvo a Deus, né, por essa cidade que a gente mora, porque é uma cidade muito, assim, o povo tem um coração muito bom, né, quando acontece alguma coisa assim, todo mundo se junta, assim, vai ajudar, todo mundo aqui tem um coração muito, assim, de ajudar, povo bom. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas aqui nessa cidade. Tem ideia de quantos carrinhos desses você já carregou hoje? Hoje aqui já foi mais de 100 carros, hoje aqui foi muita lama, muita lama aqui empoçada na cidade, né, que ficou aqui, aí, e dentro das casas a gente fazendo a lavagem, né, das casas do pessoal, tirando a lama aqui da rua que ficou empoçada, foi vários. Desde de manhã que a gente tá aqui nessa luta aqui, mas é por uma boa ação, né, e aí, Deus abençoa cada um de nós. Valeu, então, obrigado. Obrigado a você. Valeu, então, vamos dar uma chegadinha aqui. A gente observa aqui a fisionomia de cansaço do pessoal, mas tá aqui. Fala o seu nome aí e fala um pouquinho sobre esse trabalho aí, Aline. Aline da Secretaria de Saúde, fala um pouquinho aí, Aline. E aí, Valmir, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, né, juntos, porque juntos somos mais fortes desde o dia de ontem. Muita lama, Valmir, muitas pessoas desabrigadas, mas assim, vamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. E novos dias virão, com fé em Deus. O restaurante de vocês aqui hoje passou a ser o fundo do carro, né? Foi, sim, Valmir, foi. A gente veio trazer as quentinhas, né, pras pessoas que estão trabalhando e para os moradores também, né, que ainda não se alimentaram, por falta de água, luz, né, desde o domingo aí. Mas vamos vencer, porque Deus é bom. Trocou, então, o salto pela bota, né? Sim, Valmir, sim. Estamos aqui, todo mundo junto, em pró, né, de ajudar o nosso povo, porque o nosso povo merece. E é isso aí. Tá bom, então. Fala aqui com mais uma amiga aqui, fala o teu nome aqui e fala um pouquinho sobre essa questão da solidariedade aqui da população. Boa tarde, Valmir, tudo bem? Esse é o dever de todos nós, né? A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram, se alegrar com eles, se alegram. E eles fazem essa parte, fazendo essa parte, tem empatia com o próximo, nos colocar no lugar do outro, porque não é fácil para as pessoas que aqui estão, carentes, muitas pessoas que estão sem água, as casas realmente de lama mesmo, bem suja mesmo. Encontramos animais nas casas, cobre, encontramos peixe e assim. Mas sabemos que com a força do trabalho, nada vence, né? Temos uma gestão eficiente, eficaz, que é a Aline Batista, com o Bion de Mota aí trabalhando. A equipe de Aline aqui na rua, em peso, para ajudar as famílias e estamos aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um comparativo aqui. Caso você fosse no momento da enchente, a água estava no seu pescoço aqui, ó. A água estava no seu pescoço aqui. É verdade. É, aqui só sairia carregada, né? Nadando, né? Eu não sei, no momento de tensão, o que é que eu faria, né? Se eu iria ser carregada, você teria que ir embora de nadar. Mas graças a Deus, Deus, né? Não teve nenhuma morte no nosso município, Deus abençoou. A equipe do Sama estava aqui também trabalhando na enchente, carregando as pessoas, os próprios moradores ajudando também, uns aos outros, o que importa, né? A solidariedade, o carinho, o respeito. E é isso aí, empatia pelo próximo. Ok, obrigado então, minha amiga. Vamos aqui, dando uma chegada aqui. Observe aqui o carro aqui, passando ali. É o pessoal chegando aqui. Beto, dá uma chegadinha aqui, Beto. Dá uma palavrinha aqui. Fala um pouquinho sobre a questão da solidariedade e essa frente de trabalho aqui no Peneiro. Bom, eu, na verdade, acho que nada mais justo para nós, como munícipes, além de fazer parte da gestão, tem pessoas amigas, conhecidos, parentes. E essa força voluntária, a gente tem como premissa ajudar o próximo. Então, desde os primeiros dias dessa enchente, já começou a mobilizar toda a corporação da Secretaria de Saúde, de infraestrutura, todos os setores mobilizados para ajudar. E hoje, não mais diferente, desde cedo, já começamos também, já estamos quase finalizando a remoção da parte de lama, de entulhos, das limpezas, das casas, do que pôde reaproveitar. E a gente está aqui agora finalizando um pouquinho a parte do Penedo, mas ainda continua ainda, porque a gente tem que estar em alerta. Ainda tem a sequência de manutenção na questão do hospital, de medicações, de infraestrutura, e a gente está dando o que a gente pode. Então, se a questão é força braçal, nós temos. Se é amparo social, nós temos. Se é a questão da alimentação, a gente faz como pode. Então, a gente está ajudando na medida do possível. Tá bom, então, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, além de tudo, a cobertura sempre participativa da TV Líder, esse meio de comunicação que, tenho certeza, homem, que diante a tantas observações que o pessoal tem feito em rede social, muito cuidado, gente, com o que vocês propagam. Então, se certifiquem-se. E conhecendo o veículo de comunicação que a TV Líder é, só divulga realmente quando tem total certeza. E é assim que tem que ser. Muito cuidado com o que divulgam, certifiquem-se, para não criar nenhum pânico, pavor, porque as famílias já estão fragilizadas. Então, tem algumas notícias que deixam a gente muito triste, muito preocupado. Mas a gente continua aí, firme e forte. Obrigado a você. Valeu, então. Tá aí, portanto, meus amigos, né? Se você for observar, do lado contrário aqui, esse bairro aqui do Penedro, ele está todo sem energia, né? E aí tem uma frente aqui, da operadora de energia elétrica, que aqui na Bahia é a Coelba, nesse caso aqui, que está tentando reaver essa situação da situação da energia. Uma outra situação que a gente coloca é que, como ficou submerso praticamente essa rua aqui, eles deixaram para vir logo mais, no caso hoje, quando já está um pouco mais seco, para não ter aí nenhum perigo de alta voltagem aqui na localidade. Então, portanto, essas são as informações que a gente tem e passa para os amigos que estão acompanhando a LIDER, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia. Tchau, tchau. 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 Tchau.